Você já imaginou conseguir fazer seus desenhos preferidos? Ou usar sua imaginação para criar seus próprios desenhos? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso sem sair de casa. Venha ser meu aluno e passe a desenhar bem agora mesmo. Temos módulos que vai te ajudar a desenhar e colorir bem. Sem contar que temos aulas novas sempre. Venha ser meu aluno clicando no primeiro link da descrição e fixado nos comentários e passe a desenhar bem agora mesmo. Bom, então bora começar aqui. Hoje pessoal a gente vai estar aprendendo a desenhar o Goku aí. No decorrer da semana a gente vai estar aprendendo todas as outras transformações dele. Então pessoal, muito importante que você ajude esse canal aqui a crescer. Se inscreva aqui se você for novo e deixa o like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Bora ajudar esse canal aqui a crescer, beleza? Bom, então hoje a gente vai estar aprendendo a desenhar esse Goku aí, né? Que é o Goku do Dragon Ball Super Broly. Tá incrível esse tutorial aqui, né? Então, sem mais demora, sem enrolação, bora começar o tutorial. Lembrando que é muito importante você me seguir aí no Instagram. Tá aparecendo aí na tela. Vai lá, me mostra seus desenhos também. Se você fez por esse tutorial aqui. Então é isso, vamos aqui começar a desenhar o nosso personagem. Bom, não vai fazer diferença o tamanho da folha que a gente vai usar. Esse esboço aqui nos permite a gente conseguir fazer em qualquer folha. A gente só vai precisar, pessoal, de fazer aí, né? Como se fosse um mais aí. Não faz diferença se ele tá maior ou menor de um lado ou de outro. A gente só precisa de saber esse centro que é onde o nosso personagem vai centralizar. Então, onde a gente tem aqui, onde esses dois traços se unem ali. Esse que é o importante do nosso tutorial. Então, a gente já começa aqui fazendo essa parte do rosto dele, né? Basicamente o formato. Ele vai dar um pouco de perfil, né? Então, ele fica com o rosto um pouquinho de lado. Então, olha pra vocês verem como a gente vai fazer essa parte, ó. Aí aqui já é o nariz, ó. Bem no meio da folha certinho, como vocês estão vendo, ó. Então, o nariz, olha, vai ser o centro aqui do nosso desenho, né? Então, a gente já fez aqui, mais ou menos, o rosto, o nariz. Vamos fazer aqui os olhos dele, ó. A sobrancelha desse lado vai ser um pouquinho mais fina. Porque quando o personagem está de lado, geralmente essa parte vai ficar um pouco mais fina. Eu digo a sobrancelha, né? Mas, olha aqui. A gente faz essa bolinha aqui bem no comecinho da sobrancelha. E, olha, pessoal. Esse desenho aqui é um dos mais fáceis. Lembrando, se você quer aprender a desenhar aí, sem ter que ver tutorial, sem ter que ficar usando referências, se você quer criar seus próprios personagens, faz o seguinte. Clica no primeiro link que está aqui na descrição, ou até mesmo no que está fixado nos comentários, para você se tornar o meu aluno de desenhos. Beleza? Bom, a gente vai fazer aqui, olha, só um tracinho aqui do olho. E a gente já faz a bolinha aqui, ó. Olha, o olho também não tem segredo. A gente vem com esses tracinhos aqui que tem embaixo do olho, só para dar um efeito mais legal no nosso desenho, ó. De um lado e do outro, né? Bom, a boca dele também, olha, é a coisa mais simples do mundo, ó. É só isso. Por isso que eu estou falando que esse desenho aqui é bem simples, bem fácil da gente conseguir fazer ele. Eu só não finalizei o queixo aqui, vocês vão entender, por causa que a blusa dele vai estar tomando um pouquinho do queixo dele. Então a gente não tem por que fazer ele. A sobrancelha, a orelha dele, pessoal, vai terminar aqui nessa linha, né, que a gente fez como referência. E vocês têm que terminar a orelha nessa linha, para o seu desenho ficar nas proporções corretas. Se você seguir esse esboço, não vai fazer diferença o tamanho da sua folha. porque esse esboço permite isso. Então agora a gente já está começando a fazer aqui a parte do cabelo, ó. Agora a gente começa essa mecha aqui, ó, que vai vir aqui bem perto da sobrancelha dele. Essa outra que vai cair aqui embaixo. E agora essa outra aqui, ela vai finalizar a parte do rosto, ó. Beleza, agora o que a gente vai estar fazendo aqui, né, eu puxei um traço do pescoço, ó. Aqui é onde eu falei, ó, a blusa dele vai vir aqui, ó. Então a gente não tinha precisão terminar de fazer o queixo dele, porque a blusa vai tampar. Ó, a gente faz aqui, ó, a gola da blusa dele, ó. De um lado, do outro. Aí agora a gente vai fazer essa parte aqui, olha, que é só esse tracinho aqui. Ó. É muito fácil esse tutorial, pessoal. Vamos finalizar o cabelo dele, então, ó. A gente puxa uma mecha pequenininha, uma um pouquinho maior, e aí a outra a gente já faz ela bem grande mesmo, ó. Beleza? É, eu tô deixando um pouquinho até mais claro o vídeo aí pra vocês verem melhor o traço, ó. Agora é só finalizar aqui, ó, ó. A gente finalizou aqui. Vamos fazer um, como se fosse um pouquinho mais grosso aqui, ó. E agora a gente finaliza o cabelo aqui desse lado, ó. Começamos aqui embaixo da orelha, puxamos essa mecha, uma outra já lá em cima, ó. Beleza? E agora a gente finaliza a parte do cabelo puxando essa mecha e o restante aqui, ó. Beleza. Então, agora a gente vai finalizar a nossa parte de baixo, né, que é a roupa. Mas é bem tranquilo aqui também, como vocês vão poder ver. Ó, vamos lá então, ó. A gente vai terminar aqui, ó. E agora é só fazer como se fosse o ombro dele aqui, ó. Sem segredo nenhum. Olha pra vocês verem. Então, é assim que ficou o nosso desenho, né? Então, bora agora começar a fazer o contorno. Bom, eu tô utilizando aqui uma Unipin, né, a 04 pra tá fazendo esse contorno. Usei a 06 também, né? Mas o contorno, pessoal, é muito importante vocês fazerem ele com mais paciência. Fazer ele bem devagar mesmo, porque assim vocês vão fazer aí os traços retinhos e a perfeição leva um pouco de tempo. Então, vamos trabalhar com mais paciência nessa parte do contorno, né? O cabelo dele, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pintar ele todo de preto. A gente não vai fazer efeito de brilho. Então, é só vocês pegarem aí ou lápis, ou marcador. Não faz diferença. É só vocês pintarem essa parte aqui de preto, né? Como ele é o Goku normal, sem nenhuma transformação, a gente não vai fazer nenhum efeito mesmo no cabelo. É só pintar de preto. Então, você utiliza o material que você tem aí para fazer essa parte de preto. Eu utilizei esse marcador, porque é mais prático e é mais rápido e não faz diferença o preto aqui. Então, vocês podem utilizar lápis, marcador, pincel. Só não indica usar tinta, né? A menos que o seu papel seja apropriado para usar tinta, né? Então, a gente já fez aí o cabelo, sobrancelhas e a bolinha de dentro do olho, né? Beleza. É só pintar aí tudo de preto, igual vocês estão vendo, né? Que eu estou pintando. Eu não estou cortando nenhuma parte, pessoal. Estou deixando o vídeo aí direto para vocês realmente ver como eu fiz passo a passo, né? Então, vamos aqui agora fazer o tom de pele do Goku, né? Então, vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos pegar o marrom escuro. Vamos fazer essas sombras que eu estou fazendo aqui. Lembrando que elas já estão um pouco mais intensas. Então, você pode apertar um pouquinho mais o lápis, mas não exagera aí, né? Agora, eu estou pegando o mesmo marrom, só que eu estou fazendo uma sombra um pouco mais fraca. Então, a gente fez aquela primeira com um pouco mais de pressão. Agora, essa daqui, essa segunda que eu estou fazendo, a gente diminui pela metade, né? A pressão que a gente está utilizando sobre o lápis. Para você tirar as bolinhas brancas, passa mais camadas aí que vai ficar legal. Bom, depois eu utilizei o areia para estar reforçando essas sombras. Vocês já podem aqui estar utilizando o rosa claro da Faber ou, se vocês quiserem, pode estar passando um laranja e um vermelho bem de leve. Vai ficar mais ou menos nesse tom aqui do areia. Na outra parte, né? Que é o restante da pele dele, eu continuei com areia, só que agora, um pouco mais fraco. Só que para a gente colorir um pouco mais fraco e não ficar com aquelas bolinhas brancas, o segredo, pessoal, é dar várias camadas, né? Quando eu estou colorindo aqui, pode ser que não pareça que eu dou várias camadas, é porque eu vou dando várias camadas no mesmo lugar de uma vez para ficar nesse tom. E se vocês tiverem um lápis branco, vocês podem passar também, porque o lápis branco, ele tira essas bolinhas e mescla melhor as cores, né? Bom, essa parte da blusa dele aqui, vocês vão utilizar aí o azul cobalto. Se vocês acharem que o azul cobalto está muito escuro, vocês podem estar utilizando aí, né, o azul cobalto, assim, bem de leve e depois vir com o azul claro por cima. Mas o azul cobalto fica bem legal, como vocês podem ver aí. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilha e não esqueça, amanhã tem vídeo novo. e não esqueça,